e fala galera tudo bem com vocês e agora vou levar o louco ali para tomar banho vai dar uma tosada nele tá com pelo muito embolado cachorro pelo grande da ice me eu vou levar ele no pet eu vou afirmar para vocês ele aí ó ó tá muito movimentado aqui hoje olha lá ele gosta de passear olha ele ir atrás aí o suporte não tá aguentando não galera balançando o luque o luque o luque ele não tá nem aí pra mim tá com o cabeção lá na janela lá ficou assim luque que deu cachorral luque parece que ele tá atrás vai ver ele que dá pra mostrar pra vocês tá lá na janela atrás de mim lá ele gosta de um carro viu bom que ele tá lá atrás não vem aqui pra frente até agora tá lá na janela lá e lá cabeção na janela lá ele gosta de um carro Ih, ele não sabe o que tá esperando ele Ele vai causar esse esquilo dele todo Tá igual gente grande lá na janela Segura, louco, segura Segura, garoto Segura Segura aí Clareira, já falando pra vocês aí Se vocês gostarem desse vídeo e quiserem mais vídeo com o Luke dentro do carro aí Me dá aquele joinha aí Pra fortalecer que eu trago mais vídeo com ele Passeando com ele dentro do carro Ah, como que ele gosta Segura, Luke Caiu aí, garoto Sobe lá de novo Na janela O que você está fazendo, Luke? Luke O que é você? Esse cara aqui Foi pra outra janela atrás Do banco Cara, garoto Ih Vem cá, olha pra galera aqui, ó Diga olá O que é? O que é a patinha aqui? O que é você? 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 O suporte balança bastante galera, me desculpa aí, o celular é pesado, balança bastante, aí vocês me desculpem essa coisa aí. Vai Lu, caiu da janela com a comida, caiu da janela? Ficou a comida Luque, subiu lá de novo galera, olha como que gosta de pegar a venta no rosto, galera, tem outra coisa melhor não, Os cachorros são, como eles falam, o melhor amigo da gente mesmo, carinhoso, a gente tá de mau humor, às vezes a gente tá de mau humor, chega em casa, O cachorro vem, brinca com você, deixa você mais alegre, às vezes ele faz coisa errada, você xinga ele, mas só daqui uns minutinhos ele vai lá e faz carinho na gente, O cachorro é uma amizade verdadeira viu, e esse aqui eu gosto dele demais, tem mais cachorro lá, eu já mostrei pra vocês no outro vídeo, E vou mostrar mais pra vocês no outro vídeo, mas esse aqui é o Luque, ele fica na casa da minha mãe, Mas esse aqui todo mundo gosta mais dele, ele é muito carinhoso, não é que ele gosta mais, mas ele faz a diferença, Pra vocês me entendem como que é, ele faz a diferença, tem cachorro, além de ser bom ele ainda faz a diferença ainda, É esse aqui, Olha ele lá, a carinha dele, Olha não Luque, Tá atrás de mim, atrás do meu banco aqui, Luque, E aí, É esse aqui, E aí, E aí, E aí, E aí, E tá lá olhando lá, a janelinha. Fofo demais né gente, se eu falo pra ele ficar lá atrás, no banco de trás, ele fica lá. Lá atrás é todo dele. Até agora ele não me atrapalhou um minuto sequer a dirigir. Ficou lá atrás quietinho, olhando só a janela, olhando, observando tudo. Não veio aqui pra frente, não me atrapalhou. Até agora né, vamos ver né, mas até agora ele tá bem comportado. Ficou quietinho. O banco de trás é todo dele. Ali pra você ver ó, quietinho lá. Né Luke? Vem cá. Já tá chegando já galera. E ai que fofo ó, olha. Ai que fofo. Galera, tá chegando aqui no patch aqui ó, eu não vou gravar lá dentro. Mas que vocês gostaram, deixa aquele like aí. Eu vou trazer a parte 2, depois que ele for tosado e tomar banho e tosar o pelo dele. Mostrar pra vocês como ele ficou. Que vocês gostaram, mete o dedo no like aí. E quem que não é inscrito, escreve. Pra fortalecer o canal aí. Que atingir uma meta boa de like aí, eu trago a parte 2 dele. Beleza? Oi galera. Oi galera.